Bom dia, amigos viajantes, eu sou Luiz Lino, eu sou Jamil Zimedeiros, tudo bem com vocês? Hoje, iremos fazer nossa primeira viagem ao vivo, depois de tanto tempo, né? Quarentena, vamos aí até São José do Egito e faremos um roteiro e do caminho a gente vai falando para vocês as cidades que vamos passar, ok? Então, sigam-nos no YouTube, no Instagram, Facebook, curta, se inscrevam, acione o sininho, dê o seu legal para nós, ajude o nosso canal, ok? Beijos para todos! Bom dia, até lá!